Mas voltando lá no... Eu não tô com o relatório aqui do caso Cláudio, senão eu ia te mostrar. O que que tem no caso Cláudio? Ele ocorreu em 2008, então é bem recente, e ele envolveu a Polícia Militar Mineira da terceira companhia lá de Cláudio. E o que que aconteceu? Muitas pessoas da cidade começaram a ver OVNIs, e eles foram acionados pra ver o que que era isso. Pegaram as viaturas, foram atrás e tal. Um cabo chamado Cabo Rabelo chegou a tirar fotografias desses OVNIs, tentaram perseguir os OVNIs, e os OVNIs... E assim, no fim das contas, chegaram à conclusão que era OVNI mesmo. Só que o fenômeno durou uns 10 dias. Aí começou a aparecer ser, no bairro de Formiguinha lá, foi visto seres, nave pousando, uma loucura. até que a Polícia Militar foi acionada novamente e foram na perseguição de dois seres que flutuavam por sobre uma plantação de cana lá. Eles, inicialmente, pensaram que era um lago, embora acharam meio estranho, e no dia seguinte voltaram no local, não tinha lago nenhum lá. Então, pode ter sido até uma projeção mental que os seres fizeram para eles pararem de seguir, de perseguir com a viatura. E há a Missing Time também, que é o tempo perdido do tempo que eles estavam perseguindo. O relógio parou, né? É, todos... Na verdade, eles pensaram que passaram 40 minutos, só que haviam passado quase 3 horas. E eles não sabem o que aconteceu naquele tempo. É o que aconteceu. Quando eles despertaram, eles já estavam voltando para a polícia lá e fizeram uns BOs lá, geraram um relatório. O que aconteceu? Eu pedi via SIC que eu ouvi falar que o militar tinha fotografado o objeto e quando eu pedi a documentação, eu atirei no cachorro e acertei no gato. E aí no relatório veio dizendo, literalmente, que eu não estou com o relatório aqui para mostrar para vocês, que a polícia militar perseguiu os dois seres luminosos que flutuavam. Diz que ele tentou puxar a arma para o ser, a mão ficou pesada, não conseguiu, sentiram dor de cabeça, náusea, tiveram um monte de problemas. Alguns desses militares saíram da polícia, outros foram afastados. mas até hoje o assunto é uma polêmica lá na região, tanto é que eles estão fazendo um documentário agora a respeito desse caso. Só que tem outros detalhes que não foram liberados pela polícia militar por terem, assim, alguns aspectos bem relevantes, alguns aspectos até biológicos de interação dos seres com os próprios militares, tudo. Então, alguns militares negam, outros dizem que aconteceu, uns não sabem muito bem o que aconteceu. Então, ficou um negócio bem interessante, porque existe documentação oficial liberada oficialmente, que é esse relatório. Então, são de provas físicas. Tem os nomes das testemunhas todas ali, dos militares, dos civis, os detalhes, tudinho nesse relatório. É um relatório de umas seis páginas, mais ou menos. Só que é um relatório pelo que a gente ficou sabendo preliminar, tem muito mais coisa. Só que não foi liberada também. E houve a presença de uma equipe de militares da FAB que confiscou as fotos do PM. E falou para ele que o que ele fotografou foi fogo-fato. Ou seja, que seria ali um fenômeno luminoso, natural. É tipo gás, né? Sim. Por exemplo, no cemitério, a gente geralmente tem o gás do pântano lá, que é o gás metano, que sai dos corpos em combustão ali, que estão em putrefação. E aí seria alguma coisa nesse sentido. Só que, pô, o cabo Rabelo, ele está fora da polícia, inclusive ele está participando desse documentário, está sendo praticamente a peça principal, né? Que aí ele pegou e depois que ele saiu da polícia, abriu o verbo. e por sorte ele guardou cópia que o filho dele tinha descarregado a máquina num notebook que ele tinha. Então conseguiu preservar algumas fotos que foram apagadas, né? A Força Aérea foi lá, perguntou para ele o que ele tinha visto, aí ele falou, fez ele desenhar e tudo mais, pediu o chip para copiar as fotos e aí foi até a viatura da Força Aérea. E aí, lá quando voltou com o chip, o chip já estava zerado. Eles fizeram alguma justificativa sobre os documentos que eles não liberaram? Não. Só não deram? Não, a justificativa, geralmente, porque eu peço, eu já pedi mais de 300 documentos para exército, marinha, aeronáutica, geralmente eles falam que não existe ou o exército, por exemplo, fala que foi destruído. Aí, geralmente, quando eles falam que é destruído, eu peço o termo de destruição. Existe um procedimento, tem o termo de destruição. Aí eles falam para mim que o termo de destruição foi destruído. E cadê o termo da destruição do destruimento? Não, não tem, não tem, não tem. Não, é mentira. Ai, caralho, desculpa. Eita, eu perguntei. Já estão gerando blackout aqui. Não, é. Você está falando